E, Otávio Lacombe, fico me perguntando se carro popular ainda é acartada como foi em 2002. Me parece que o mundo está em outra, que o povo precisa de outras coisas. Esse comentário é bom, hein? Veja bem, Lacombe, a intenção aí não é dar carro para pouco. Aí, se fosse fazer uma política correta, teria que ser uma política de mobilidade. Isso nós já escrevemos várias vezes aí. Quando a Dilma deu aquele incentivo para a indústria automobilística lá, você pega São Paulo, lotou de carro, aumentou a poluição. Então, se quer dar coisa para o povo, você dá ônibus, dá transporte coletivo, dá metrô. Nesse caso específico, por que foi a indústria automobilística? Porque ela tem um grande poder sobre atividade econômica. Ela tem redes de fornecedores, tem número de funcionários alto aí. Então, foi um projeto visando a recuperação da economia. A recuperação da economia. Eu estava vendo aí, eu participo de um grupo de jornalistas, tem um aí que foi do Estadão, que, ufa, senhorão, falando que, não, isso aí foi para agradar a indústria automobilística. Mas, claro, você tem uma economia que está na lama, no lodo. Daí eles fazem uma pesquisa e falam, olha, 55% de quem não tem carro no Brasil gostaria de ter carro. Então, você tem outros programas que foram feitos... É incrível como o Lula tem um radar para isso. quer dizer, o carro popular é uma ação econômica, não é uma ação para agradar e simplesmente... E ele sabe a vontade. Eu lembro uma vez um almoço jantar que eu fui na casa do Bressa que estava o Dirceu, ele no começo de governo, e o Dirceu estava... Ele falava, o Lula pensa que nem a classe média do ABC, ele quer ter o seu Fiat no final do ano lá. Mas é isso, ele sabe dessa... Mas a intenção foi fundamentalmente econômica. Você tem outras alternativas aí, que é, por exemplo, a troca de frotas aí de carros antigos. Você tem carros antigos poluidores, então você dá um bônus aí para o cara entregar o carro, aí o carro vai para o ferro velho e ele compra um carro mais novo, barato aí, né? E tem um conjunto... Mas foi especificamente pelo peso da indústria automobilística que está com um estoque saindo pelo ladrão aí por conta de crises, aí de falta de financiamento e tudo. E umas pesquisas que soltaram lá que a maioria das compras de automóveis você não tem financiamento. Com essa taxa de juros, quem é que vai pegar financiamento? Mas é, o mercado parou, né? O Brasil era para ser... Ele chegou a ser, acho que, o quarto mercado mundial de automóveis, né? É, o Lula apresentou um número, virou para o... Não sei se foi para o Robson, que é da CNI, falou, Robson, você lembra em 2010? A gente vendia 3 milhões de carros. E a nossa meta era chegar em 2020 e tantos aí, com 20 milhões de carros. O ano passado foi um milhão e pouco de carros. Nesses dez anos, nesses dez anos de mercadismo desvairado aí, o que o país andou para trás? Então, é isso que enfraquece esse modelo, porque os caras vendiam peixe. Não, se tirar direito de trabalhador, fizer reforma, privatizar isso, privatizar aquilo, e o país volta a crescer. Dez anos com crescimento médio de 0,5% ao ano. Então, é isso que... É outra década perdida, né? Sim, década perdida. E foi importante hoje, na Fiesp, que estava lotado lá, o Lula foi recebido meio friamente, mas, a partir do momento que foram chegando informações, eles viram que o destino do Lula está ligado ao destino da indústria. Então, eles têm que ser parceiros, têm que ser sócios nessa briga política aí, né? Também a gente daí entende a escolha do Alckmin pelo Lula, né? Quer dizer, é estratégico, né? A relação que o Alckmin tem com a indústria. Isso. Conhecida. O Alckmin está flutuando, viu? Está flutuando, né? Até piadinha ele contou lá, está demais, viu? É o melhor momento da vida dele, né? Ué, ele foi... Cabe para nós. Ele tem suas limitações, mas é um cara que sempre foi leal. E levou duas facadas nas costas, uma do Serra com o Kassab e outra do... O que foi governador aqui? Como é que chama aí? O Dória. E do Dória. Ele que fez o Dória. Deslumbramento também com... E daí leva-se a facada, liquidado para a política, vai o Lula. O Lula gosta dos caras caídos aí, porque ele já passou por isso. O Lula falou assim, esse não vai me dar facada. Esse toma, né? É.